Ei, quer saber Lisbon? Sim, por que não? De onde viste? Chicago! Como um amigo de mim. Bem, minha irmã mora lá. Lisbon! Uau! Bem, é isso. Quer saber Chicago? Chicago? Sim, por que não? Deixe-te levar pelo autêntico sabor da América. Novo Chicago Classic. Agora na McDonald's. Tchau, tchau.